Já tá ficando até chato esse tipo de explicação que o comentarista tem que dar a você, ouvinte e internauta da CBN. Mas o futebol é como a vida, não dá pra desperdiçar chances que a vida te dá. E o futebol também mostra isso. O Santos começou bem o jogo, fez o primeiro gol logo aos 12 minutos, um escanteio, bola parada, o Bruno Vini fez o gol de cabeça. Depois a Chapecoense teve uma chance aos 25 minutos e mais nada, não funcionou em termos ofensivos a equipe da Chapecoense. No segundo tempo a Chapecoense voltou bem, o Jorginho mandou o time pra frente, Chapecoense e Santos tiveram chances. As mais claras, pelo menos quatro, foram do Santos. Duas vezes com o Rio, de uma vez com o Gabriel, o time criou, teve a chance de matar o jogo, ficou à mercê de um erro. E o erro aconteceu, 46 minutos o cruzamento da direita, do Fabinho, gol do Leandro. Leandro é bom jogador da Chapecoense, o empate, resultado justo pelo que as equipes apresentaram. O futebol tem que aproveitar, você precisa aproveitar as chances que você cria pra sair vencedor.